Ah, pronta! Tem que bater e voltar rápido, muito bom, Marcos Vai, cone! Cone! Bola! O Rafael Você tá perdendo na tua arrancada aí, ô Marcos Melhorar o arranque Vai, valendo, bora Bola! Já foi Bobala, né? Não fica ligado, não! É, Castelo, confiante, hein? 1 a 1 Prato 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 Cone Prato Bola!